Fala meu nobre coleguinha, como é que você está? Hoje é terça-feira e terça-feira, por enquanto, é dia de estudar e aprender a arte de ter razão nesse canal. E como vimos no vídeo anterior, Schopenhauer estudou e explicou o que ele entendia como a dialética irística e criou 38 estratégias para que pudéssemos ter êxito em um debate, ou pelo menos que nós pudéssemos compreender quando houvesse desonestidade intelectual em algum movimento do adversário. Logo, nós vamos ver hoje as três primeiras estratégias com exemplos práticos para que possamos aprender. Não se esquece de curtir, de compartilhar e, principalmente, se inscrever no canal caso você goste do conteúdo. Ok? Então, libera o Beethoven aí e bora para o vídeo. A primeira estratégia, ou estratagema, como está escrito no livro, é o que Schopenhauer chamava de ampliação e redução. Ele recomenda que levemos a afirmação do adversário para além dos seus limites reais e naturais, trazer para o debate, principalmente para quem o assiste, um conceito mais amplo possível daquilo que a parte contrária está tentando dizer, generalizar e exagerar na interpretação daquilo que o indivíduo, que o adversário, está dizendo. Afinal, quanto maior for a superfície da argumentação do outro, mais área atacável nós teremos. É mais fácil a gente atirar e acertar no elefante do que no esquilo. Já com as nossas falas, nós devemos fazer exatamente o contrário, colocar no sentido mais limitado possível, mais específico possível. Porque, segundo Schopenhauer, quanto mais geral se torna uma afirmação, tanto mais exposta a ataques ela se torna. Vamos aos exemplos. Digamos que em um debate sobre distribuição de renda, eu seja questionado por um esquerdista o que eu acho do assistencialismo e dos programas sociais do governo. E aqui vai uma dica muito preciosa que eu vou dar para vocês. Põe o selo aí, dica dourada. Pois? Então, a dica dourada é a seguinte. Quando vocês estiverem numa conversa onde existem dois pontos de vista diferentes e claramente um está tentando provar a sua argumentação, a validade dos seus preceitos ao outro, desconfie das perguntas mais simples e amplas demais. Se alguém me pergunta o que eu acho do Bolsa Família, eu poderia responder 300 coisas, porque não houve especificidade suficiente para que eu pudesse formular a minha resposta de maneira mais específica, maneira mais certeira. Normalmente quem pergunta dessa forma já espera uma resposta e já tem ampliação formada na cabeça dela para te colocar numa calça curta e aparentar uma vitória na argumentação sem nem ao menos dar o ponto de vista dela. Digamos que a minha resposta para a pergunta inicial seja olha, eu não acho bom nos moldes de hoje o Bolsa Família. Provavelmente o esquerdista vai falar então as pessoas assistidas por esse programa nesses moldes de hoje deveriam morrer de fome e não ser assistidas? Ou seja, o cara ampliou a minha resposta para além daquilo que eu queria dizer e se eu não tiver preparado para com calma contra-argumentar essa resposta dele e explicar o que realmente eu queria dizer eu vou claramente ser engolido nesse debate. Portanto, é importante que assim como Arthur Schopenhauer sugeriu nós possamos reduzir ao mínimo possível aquilo que nós queremos dizer. Então, como nós poderíamos dar uma resposta nesse exemplo que eu citei? Olha, meu caro esquerdinha, eu acho muito importante que existam meios a curto prazo para assistir quem está excluído da distribuição de renda e passando necessidade hoje em dia. Porém, na forma atual, o Bolsa Família é um programa social que só tem a porta de entrada para ele e não prepara um caminho de saída. Uma forma efetiva de reintegrar o assistido ao mercado de trabalho. Por isso, para que o programa seja efetivo a longo prazo é necessário estruturar o assistido para que ele possa ser competitivo e um candidato real ao mercado de trabalho para que ele não seja um eterno assistido e alguém manipulável eleitoralmente. É trabalhoso? É. Mas, nessa minha resposta, eu consegui impedir que a desonestidade do adversário invertesse a minha resposta contra mim mesmo e, principalmente, impedir que ele se utilizasse das minhas palavras para tornar o público contra mim. Vamos a outro exemplo? Segue o corte aí que eu vou colocar. Você acha que uma mulher trans é uma mulher real? Eu não gosto da forma que essas perguntas são formuladas. Eu não sei o que isso significa. O que você quer dizer uma mulher real? Bem, eu estou perguntando, na sua mente, depende do que você acha que uma mulher real é, mas você acha que uma mulher trans é uma mulher? Não. Por que não? Porque eu acho que as mulheres são capazes, geralmente speaking, de ter bebidas, e elas têm uma genitalia, e elas têm um ex-chromosome, e eu acho que as biologia marcas são relevante. Isso não significa que eu não acho que as pessoas devem ser tratadas com respeito e dignidade se eles não sejam capazes de fit-se em uma categoria de gênero. É uma questão diferente. Mas é uma questão de definição. E eu acho que é um argumento de verdadeir, em algum sentido. Porque o que você quer dizer real? O que você acha que é uma mulher trans é uma mulher? E você acha que isso é o que é behind ou explica a sua oposição a essa ideia de uma lei mandando você a usar uma preferida pronúnia? É porque você não acredita que é a verdade, que uma trans mulher é uma mulher e, portanto, você não pode usar essa pronúnia? Não, não é meu argumento de verdadeir. Não, não é meu argumento de verdadeir. Não, não é meu argumento de verdadeir. Não, mas eu sei o que é o argumento de verdadeir. Não, mas eu sei o que é. E você fez isso muito claro. Não, mas é exatamente isso. Viram como esse vídeo começou com uma pergunta simples e capciosa? Viram como ela tentou ampliar de qualquer forma aquilo que ele disse? Viram como ele estabelece claramente os limites do que ele realmente disse e explica pra ela tudo aquilo que ele queria dizer para evitar o ataque? Schopenhauer diz que nessa estratégia, o melhor antídoto é a colocação exata dos pontos. Ou seja, estabelecer claramente os limites da sua afirmação ou, uma vez que você já tenha sido contestado, utilizar o status controversia. Que nada mais é que apontar a contradição da ampliação feita pelo adversário. A segunda estratégia é chamada de uso de homônimos. Ela é um pouco difícil de executar, mas a ideia é justamente estender a afirmação apresentada pelo adversário utilizando o homônimo daquilo que foi mencionado por ele. E quando executada a palavra similar, que tem um pouco ou nada em comum com a coisa debatida em questão, refutá-la, combatê-la, dando a impressão ao público de ter refutado a afirmação original do seu oponente. Vamos aos exemplos. Eu poderia falar aqui que a palavra preconceito originalmente não possuía a conotação negativa que a sociedade confere a ela nos dias atuais. Pois em sua etimologia, o termo preconceito vem do latim e é composto a partir do sufixo pre, antes de, e conceptus. Resumo. Inicialmente, algo preparado ou concebido. Até mesmo filósofos iluministas conceberam a ideia de que o preconceito, a palavra preconceito, era como uma sabedoria sem reflexão. Ou seja, estou discutindo a origem, a etimologia e a reflexão filosófica sobre a palavra. Ao ouvir a minha análise sobre a etimologia da palavra, a reflexão da palavra no seu sentido original, o meu oponente pode pegar a mesma palavra e lembrar a plateia que hoje em dia ela possui uma característica discriminatória. E principalmente uma característica desumana. E distorcer a minha afirmação, alegando que, ao falar o que eu falei, eu estou defendendo o preconceito enquanto forma discriminatória entre os seres humanos. Ao simplesmente tentar lembrar ao público qual o sentido original da palavra. Desleal, né? Não se assuste, tem muito intelectualzinho de esquerda que faz isso com uma extrema frequência e com maestria até, viu? Mas se você tiver calma, você desmascara ele em dois minutos. A terceira estratégia do livro e a última desse vídeo de hoje é o que ele chama de mudança de modo. Que nada mais é do que pegar uma afirmação que foi apresentada de modo relativo como se ela fosse apresentada de um modo absoluto e geral. Ou pelo menos induzir essa afirmação da parte contrária numa relação totalmente diferente daquela que foi falada originalmente e assim combatê-la com base nessa distorção. 63% of youth suicides, yeah, are from single mother homes. 90% of homelessness and runaway children are from single mother homes. You can't put that on the mother. 85% of children who show behavioural disorders are from single mother homes. 80% of p****s with anger problems are from single mother homes. 71% of high school dropouts are from single mother homes. 70% of youths in operated institutions are from single mother homes. 80% of all the youths that are in prison are from single mother homes. So how are you going to blame the woman then? Well, he didn't want to hear, guys, guys, why is your immediate reaction you're blaming the woman when he's just reading a stat? Because I think where this conversation was going was like, you know what? Women need to behave, women need to act correctly and then life will be sweet. Gente, vocês viram só, o rapaz ele leu estatísticas, ele leu números, alertando que relativamente a ausência paterna gera um problema para a sociedade e para a criança. As feministas mudaram o modo para o modo absoluto, alegando que ele estava colocando todo o problema e a responsabilidade em cima das mães solteiras. Viu só, tem que ter muita paciência com esses discursinhos prontos e superficiais. Nem elas conseguiram entender que o problema na afirmação dele não era mulher, e sim justamente a ausência paterna, ou seja, o homem, o problema é o homem que não assumiu a responsabilidade dele. Mas para fortalecer a narrativa delas, elas mudaram o modo para desqualificar a alegação estatística que o rapaz deu. Bem, meus coleguinhas, nós vamos ficando por aqui, nós analisamos essas três estratégias no vídeo de hoje. E eu peço que, por gentileza, caso você tenha gostado do conteúdo, deixe o teu like, cara, se inscreve no canal, por favor, isso ajuda demais. E encaminha para a rapaziada para que possamos ter mais gente aqui participando do debate. Terça-feira que vem veremos as próximas três estratégias. Então, até a próxima!